Música Cadê os direitos iguais? Se elas pagam menos e tão bebendo mais Cadê os direitos iguais? Se elas pagam menos e tão bebendo muito Olha aí pra você de casa, chega de um dia que já está começando mais um programa Segredos do Chefe Nesta segunda-feira prepare-se Pra você que ama carne com molho Sim, vamos combinar né gente? Tem um monte de gente em casa que prefere o que? Uns dizem assim, ah eu prefiro a comida mais seca Outros dizem que eu prefiro a comida mais molhada Então que tal um delicioso contra filé no molho aos quatro queijos? Hã? É ou não é uma verdadeira perdição? Então a gente imaginou, vou facilitar a vida do pessoal de casa Aí chega o final de semana e a gente fica pensando Poxa, o que eu posso fazer? Tem um contra filé? Fazer um bife acebolado Ah, mas bife acebolado já faço toda semana O que eu vou fazer? Uma coisa gostosa pra servir no final de semana Com ingredientes mais simples mesmo Eu vou ali comprar alguns queijos Então tem contra filé aos quatro queijos no programa de hoje, tá bom? Vai logo separando aí o seu caderninho de receitas Deixa do lado a canetinha pra tomar nota Que eu quero aproveitar pra lhe desejar uma semana incrível Tá começando hoje, segunda-feira, uma semana de trabalho, né? Então uma semana incrível pra você De muita paz, harmonia Pra você e pra toda a sua família Na mioho ringe kyo Muito boa sorte É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte? Vamos anotar os ingredientes? Primeiro anota o ingrediente aí do contra filé Um quilo de contra filé somente Uma colher de sopa de amaciante de carne Duas colheres de sopa de óleo Dez dentes de alho socados Uma cebola grande, picada Duas colheres de sopa de margarina Duas latas de creme de leite 200 gramas de queijo provolone 200 gramas de queijo mozzarella Também 200 gramas de parmesão ralado E ainda 200 gramas de requeijão cremoso Gente, primeira coisa Amaciante de carne Uma colher de sopa Ah, mas chefe, mas o contra filé Já é macio Ótimo, então vamos deixar ele mais macio ainda Né? Olha isso aqui, ó Mistura bem O amaciante de carne, tá? Vou trazer aqui pra pertinho Que eu tô quase deitado em cima do meu balcão, né? Ó Deixa aqui Mais ou menos uns 15, 30 minutos Seria o tempo ideal, tá? A gente vai deixar um pouquinho menos Que é pra dar tempo de continuar no programa mostrando pra você Aquece uma panela Coloca o óleo E junto com o óleo Nós vamos acrescentar A manteiga Por quê? Porque se eu ponho só a manteiga Ela queima Se eu ponho misturado com o óleo Ela fracionada Ela não vai queimar Olha isso aqui, gente, ó Gente, agora que derreteu aqui, ó A manteiga com o óleo Vamos colocar logo aqui o alho Só pra dar uma dourada de leve no alho Tá? Alho amassado Vamos lá Alho amassado Lembra do pilãozinho de casa? Né? Então você vai fazer o alho amassadinho Se não, faz ele picadinho Dá no mesmo Vai ficar gostoso do mesmo jeito Tá bom? O alho amassado Não é somente você prensar um dente de alho, não Tá bom? Agora eu vou acrescentar a cebola E nós vamos deixar Um refogado base, né? Sendo feito aqui, tá? Olha isso aqui Alho, cebola, manteiga e óleo Enquanto fica refogando E a carne está, obviamente, amaciando Né? Deixa eu passar um pouquinho pra cá esses ingredientes Pra deixar essa tábua livre E você poder conferir O que é que a gente vai fazer Em relação às torradas Ok? Pão de forma Pão de caixa Não sei como você... Esse aqui é pão estrela Ele... Não sei como... Outro... Pão de vários formatos Tá aqui, ó De caixa O que é que você faz? Na diagonal Ó Faz um corte na diagonal Ok? Aí eu vou ter Vários pães Ou seja Várias fatias Pra montar Uma torrada Não é? Você vai colocar Aonde? Em uma Assadeira Deixa eu pegar a assadeira Aí, gente Só pra você entender Fala, Anitta Deixa eu te dar uma olhadinha aqui Como é que tá Opa Olha Levemente dourado O alho E a cebola Agora sim A carne já descansou um pouco Junto com o amaciante Nós vamos colocar Toda a carne Na panela Tá? Fazer uma carne Em tiras Sempre que eu falar Fazer uma carne Em tiras Ou fazer um franguinho Em tirinhas Né? Você imagine O tamanho De um garfo E sobrando pedaços Numa ponta E outra Se você for pegar Uma tirinha de carne Então Essas tirinhas A gente sempre faz Do tamanho De um dedo Mindinho De alguém Né? De uma mão Que não seja gigante Então São sempre tirinhas Assim E não tirinhas Assim Entendeu? Então sempre que dá Para você espetar E não ficar Aquele monte Pendurado No garfo Tá gente? Corta assim Que é para ficar Bem legal Ok? Aqui agora É deixar Refogando Esquece um pouquinho Aí Tá? Aí eu venho aqui Ó Vou pegar uma faca E nós vamos Passar A manteiga Ou a margarina Na torrada Ou melhor No pão Que a gente vai fazer A torrada Tá? Ó Manteiguinha Bem gostoso Prontinho Depois que você passa A manteiga Aí a gente vem Com um toque De alho Tá gente? Assim Ó É um toquinho Tá? Olha isso Que é para dar Aquele leve sabor Quando a manteiga Aquece Aquele leve sabor Do alho A mesma coisa O orégano Olha um toque Ó Um toque Veja que eu peguei Com a ponta De dois dedos E o orégano Deu para seis Torradas Tá bom? Queijinho ralado Um pouquinho Aqui ó Que esse queijo Se mistura A manteiga E o alho Fica simplesmente Maravilhoso Tá? Agora Direto para o forno Para fazer torradas Do jeito que você montou aqui Você vai colocar No forno Pré-aquecido Quanto tempo Chefe? Gente Depois de cinco minutos Dá uma olhadinha Se o forno Estiver bem quente Tá bom? Porque depois de cinco minutos O resultado É esse aqui Torradas Simplesmente Deliciosas Para acompanhar a carne Tá bom? Por falar em carne Está refogando aqui Olha Nossa Que delícia Deixa refogar Até ficar próximo Daquele cheirinho de carne Querendo ficar assada Para o contra filé Olha como ele está Aí você diz Se você colocou água Não coloquei água Nem uma A carne Ela desidrata E quando ela desidrata Ela forma esse molhinho Que ajuda a cozinhar E amaciar a carne Ainda mais Entendeu? Você entendeu também E viu como preparar As torradas De alho Com orégano E queijo Que a gente vai usar Para acompanhar Esse filé Ou esse contra filé Aos quatro queijos Eu falei esse filé Porque se você quiser fazer De filé Também pode Uma outra pergunta Chefe Eu posso fazer os cubinhos De carne Ao invés de tirinha Ou se pode Agora Baixa-se o fogo E no fogo baixo Nós acrescentamos Primeiro O creme de leite E aí nós harmonizamos O creme de leite Com a carne Depois Nós temos um queijo Que ele é mais resistente Para Derreter Tá? Que é O queijo Provolone Então Eu já vou colocar aqui 200 gramas De queijo Provolone E já vou deixar Esse queijo Enquanto cozinha Ainda Derretendo Junto com a carne Porque depois Que o queijo Chega A puxar o fio Aí eu já posso Acrescentar O queijo Mozzarella Ou o queijo prato Que você pode usar Posso acrescentar Um pouquinho Do queijo ralado Tá bom? Até porque Gente Eu gostaria de fazer Uma correção Nessa receita O queijo Parmesão Ralado Nós não usamos 200 gramas Não, tá? É só 50 gramas Ok? 50 gramas De queijo Parmesão Ralado Deixa aqui Ó Hum O cheirinho Vai ficando Nossa Uma Perdição Do lado Já começou Derreter O queijinho Provolone Ó Puxando o fio Nós vamos Acrescentar Queijo Mozzarella Aproveita E coloca Também O requeijão Cremoso Tudo dentro Da panela Vou usar Só um pouco De Queijo Parmesão Ralado E a gente Vai misturar E deixar Cozinhando Por aproximadamente Dois Minutinhos No máximo Em fogo Baixo Não esqueça Disso Olha aqui Gente Olha isso Aqui Olha Esse Creme Maravilhoso Desliga A panela Vamos Colocar Aqui Ó Hum Isso tá bom Viu Tá Maravilhoso Depois que você põe Todo esse creme Agora você vem E polvilha Um pouco mais De queijo parmesão Só um toquinho assim Ó Prontinho O que a gente faz? Leva ao forno Para dourar O queijinho Então vou dar uma explicação Para você de casa Vamos lá Se o seu forno É a gás Coloque a grelha Na parte mais alta Do forno Que o calor Sai de baixo Pela lateral E vem por cima Então doura mais rápido Se está mais alto Tá bom? Se no caso Você estiver Usando o forno elétrico É só você colocar Um gratinador Que o calor Também vem de cima Se você tem forno Elétrico Aquele forninho elétrico Ele também tem gratinador Aí você usa Como você quiser Já foi lá Na minha fanpage No facebook Já curtiu Já passou A ser um dos nossos seguidores Não esquece hein No facebook Você acessa Chefe Wellington O chefe Gente É com F Mudou Não tem o último E O último E Se fosse chefe De repartição Chefe de cozinha Não tem É CHEF Ok? Chefe Wellington Procura lá no facebook Dá uma curtida Passa nos seguir No instagram Muito simples Além de conferir um pouco Das receitas Você vai ver o que eu faço Também no meu dia a dia Então lá no instagram É só você procurar Arroba CHEFE Wellington Chefe com F Mudo Arroba CHEFE Wellington E passar a ser um dos meus seguidores Tá bom? Todas as receitas Segredos do programa Você encontra Através do nosso blog É o nome do programa Segredosdochefe.com.br Segredosdochefe.com.br Nossa Caramba Olha Quando minha mãe me chamava de guloso Ela tinha razão É Marcelo? Sério? Tinha Veja um negócio desse aqui Eu quero comer logo aqui dentro Que é muito gostoso, gente Olha isso aqui Gente, não posso Encerrar sem provar, né? Até porque eu tô aqui, ó Com a boca salivando, tá? A você de casa não esquece A gente volta amanhã Meio dia e meio Aqui pela sua TV em tempo O SBT no estado do Amazonas E você Aproveita pra pôr em prática Essas receitas gostosas, né? Beijo, meu povo Até amanhã E que vai enloquecer Enloquece, que quise Aqui estás Ya no puedes detenerte Donde vas Si estoy loco por tenerte E que vai enloquecer Obrigado.